E aí Eduardo, a feria deste ano está correspondendo à sua expectativa? O carnaval se firma a cada ano, uma festa regional, é muito importante para a tradição do carnaval aqui no sul do oeste da Bahia, muito importante, porque o carnaval ele pegou na verdade, a festa que começou há mais de 20 anos atrás, com talvez um violão, talvez um batufe, e hoje ele se tornou, se firmou aí no cenário da Bahia, como uma festa de uma região da Bahia, e é um momento de entretenimento, de alegria, de felicidade para o nosso povo, e o nosso povo se orgulha de proporcionar essa festa, uma vez que torna uma referência para a região, uma referência de cultura, de lazer, que o Guedes Salles termina se distribuindo, se destacando, e é para nós, como a cidade hospitaleira, um prazer muito grande poder propiciar essa alegria para todos os dois da Bahia. Ok, o site do Guedes Salles, que é a porta do Guedes Salles. Oi, Simone, simbora, simbora, muito gostoso aqui, muito gostoso. Meu esposa é de Mauro, muito boa festa. A festa está ótima, mas nós pega. Eu queria agradecer aqui, desde já, aproveitar esse tempo, porque está bem com o veneno de esse carnaval, está proporcionando alegria para todos os cantos do São Luís, e agradecer também a festa dos repórteres, porque está marcando essa presença aqui, né, fazendo a cobertura completa do carnaval de Guedes Salles, e é importante, em um interior, mas é importante, na palma do carnaval de Guedes Salles. A fortuna é uma rueda, mas é importante, em um interior, mas é importante, em umaата com o veneno de escura, com o veneno de escotar um grupo de carnaval de Guedes Salles, e é importante, em um interior e lembrar de uma 51-5 de geosis, ēn aspira-lan, strings, caminando小心 também, atestas tivinhos, E durante o aのは muito boníssimo ha after, com a gente Kensington, que é na passagem da América do Norte, e na época do Vora, com uma França complexa, E vamos ver o que as pessoas estão achando do Carnaporto este ano aqui em Cândido Salles. Pois, gente, Luísa. João Melo, nosso amigo aí. Meu nome é Glauber. A gente está aí à frente da organização, junto com a prefeita. Um trabalho maravilhoso, uma infraestrutura maravilhosa, muita segurança, muita festa bonita. Uma clientela aí maravilhosa, gente de toda a região, norte de Minas, aqui da Bahia também. E hoje a estimativa é de mais de 15 mil habitantes aqui, fora os populares que também vêm de outras cidades aí também. Glauber, você imagina que, em média, quantas pessoas compareceram aqui diariamente? Eu digo isto a partir do último sábado. Olha, no sábado a gente teve uma estimativa, segundo a Polícia Militar, de mais de 10 mil pessoas. Ontem em torno aí de 15 mil pessoas. Na segunda-feira também muita gente, a gente não conversou com a Polícia Militar, mas hoje já chega aí a essa estimativa de 15 mil habitantes aí, fora Fulhões e outras regiões. Ok, site Conquista News.